E aí pessoal, Alexandre Nogueira mais uma vez com vocês. Ontem, ia sair outro vídeo hoje, mas esse assunto é mais importante. Ontem o pessoal começou a receber no e-mail, um e-mail falando sobre as novas formas de cobrança. Alexandre, o que que mudou? Acima de R$120,00 continua a mesma coisa, tá? Em anúncios aonde o preço já seja acima de R$120,00, ok? Preço acima de R$120,00 não mudou, tá? Tá? Beleza. Agora, anúncios onde o preço do anúncio é abaixo de R$120,00 até R$119,99. O Mercado Livre vai cobrar os 11% no clássico, 16% no premium e mais R$5,00. Não é percentual, é R$5,00, ok? O que que mudou com isso? Lado bom e lado ruim. Vamos enxergar. O lado ruim é que você vai ter que subir o seu preço pra pagar isso, tá? Então, fatalmente, a gente vai ficar nesse momento no Mercado Livre um pouco mais caro do que nos outros Marketplace, tá? Alexandre, por que que você tá calmo? Porque a gente tem duas escolhas, chorar ou vender lenço. O pessoal fala, isso aí é até meio clichê, mas todo mundo fala. Então, eu tô aqui pra dizer pra você escolher vender lenço, tá certo? Então, qual que é a sua opção? Então, vamos lá, pessoal. Continuando aqui, cortou um pouco porque eu bati a mão, eu tô gravando com o estabilizador e nem sempre eu acerto. Mas, o que que nós temos que enxergar? Lá do bom do negócio, acabou o frete surpresa, tá? Se o seu produto é abaixo de R$120,00, se o cara chegar no R$120,00, se a pessoa chegar no mercado pontos de R$80,00, mercado pontos de R$90,00, qualquer frete grátis que vier do carrinho oriundo, teu produto não tinha frete grátis abaixo de R$120,00 e o Mercado Livre deu o frete grátis, ele não vai mais cobrar. Por quê? Esses R$5,00 a mais, ele vai fazer uma poupança e vai guardar. Alexandre, quando que eu pago esses R$5,00? Em todas as unidades vendidas do seu anúncio abaixo de R$120,00. Se é um anúncio que você já dá frete grátis abaixo de R$120,00, vai pagar os R$5,00. Se é um anúncio que você não dá o frete grátis abaixo de R$120,00 e a pessoa não chegou em R$120,00 pra ganhar o frete grátis no carrinho, você vai pagar os R$5,00. Se é um anúncio que a pessoa botou produtos e chegou a R$120,00 e ganhou o frete grátis, você vai pagar os R$5,00. Então, todos os anúncios abaixo de R$120,00, quantidade vendida vai pagar R$5,00. Se um anúncio teu de R$20,00 vendeu 5 vezes, o cara comprou 5 unidades, você vai pagar R$25,00 a mais de taxa. A lei, se é uma nítida aumento de tarifa é, em produtos mais baixos isso fica inviável? Fica, por quê? Se a gente for falar de anúncio premium, anúncio clássico, você vai ter que colocar lá R$6,00 e pouco no anúncio premium, vai ter que colocar ali R$5,00 e pouco no anúncio clássico. Por quê? Quando você embutir no preço, você vai pagar 11% em cima disso que você embutiu e 16% em cima disso que você embutiu. Então, a conta é nítida. Ah, quanto que eu faço lá? Eu acabei de chegar, de viagem acabei não fazendo a conta. Mas coloca aí, R$6,20 menos 16%, vê quanto dá. Tem que sobrar R$5,00. Ok? Tá? Então, R$6,00 menos 16%, pode ser que já dê, eu acredito que já até dá mesmo. Então, você vai colocar R$6,00 quando for anúncio premium a mais do seu preço. Qual a saída que tem para isso? Aumentar ticket médio. Aumentar os tickets do seu produto, montar kit. Por quê? Se você pegar três produtos iguais e montar um kit com três unidades, o Mercado Livre vai te cobrar R$5,00. Entendeu? Por quê? O Mercado Livre não enxerga que dentro desse kit tem três produtos. Ele enxerga como um anúncio que vendeu uma unidade. E, na verdade, é um anúncio de um kit. Essa é a primeira saída. Outra coisa, ir atrás de produtos de ticket médio mais alto, complementar seu mix, também é a saída, tá certo? É buscar, dentro dos seus produtos, anúncios que ficam muito próximos a R$120,00. Ah, eu tenho um anúncio de R$123,00. Tenho um anúncio de R$125,00. Fazer a conta e testar. Colocar também um anúncio igual a esse por R$119,99, por exemplo. Porque aí, ao invés de R$11,00 e pouco, R$12,00, R$13,00, R$14,00, R$15,00, R$20,00, às vezes, que é o que você paga de frete grátis, por ter dado frete grátis acima de R$120,00, você vai pagar R$5,00. Então, dos R$19,99, você vai pagar cinco mangos mais a comissão. Enquanto nos R$125,00, você pagava a comissão mais o frete grátis que você estava dando. E se o cara pegar um R$199,99 e botar uma agulha lá, um negócio de dez mangos, ele já ganhou frete grátis. Então, isso também é uma outra saída que pode ser usado. O Mercado Livre está ciente disso. Qual que é a ideia que eles tiveram? É de tentar parar de cobrar o frete surpresa nesse primeiro momento. Começar a acertar as condições dos vendedores, porque está muito complicada a questão do frete surpresa. Nós vamos sentir sim nesse primeiro momento e até não sei quando. Mas eu acredito que com a inserção do Coletas, como eles estão planejando, tentar começar a atender o maior número de pessoas com o Mercado Coletas. Vou soltar um vídeo depois disso também. Mas eles vão começar a ter um controle maior sobre essa logística e automaticamente eles vão passar a conseguir colocar condições comerciais diferentes. Trabalhar o frete, baixar o frete, calcular o frete corretamente. Isso eu acredito e é o que eu espero. Tá certo? Então, antes de passar essas informações, eu confirmei com o André do Envio 100% para não vir aqui e falar besteira. Então, se você quer saber o que vai acontecer, é isso que eu estou te falando nesse vídeo. É exatamente isso que eu estou te falando nesse vídeo. Beleza? Um grande abraço. Vamos que vamos. Ajustem os seus preços. Dia 2 a mudança acontece. Tá certo? Produtos muito baratos. Coloque, monta kit, o que você quiser já para não depender desses produtos. Tá? Então, não se esqueça. Fique esperto no seu preço. Um grande abraço. Tamo junto. Vamos que vamos. Uma notícia boa, com algumas que não são tão boas, mas é uma solução paliativa que fica melhor do que o frete surpresa, onde você pagava 200, 300, 80 reais, dependendo do frete surpresa. Agora, pelo menos você sabe que é 5 mango. Então, trabalha com 5 mango e vai para cima. Eu cortei e voltei porque você tem a opção ainda abaixo de 30 reais de desativar o mercado envios. Você continua tendo essa opção. Se o seu anúncio é posicional ou não, aí você que analisa. Eu testei alguns e perdi muito posicionamento de desativar o mercado envios, mesmo nos abaixo de 30 reais. Agora sim. Valeu. Um abraço. Tchau. Tchau. Tchau.